Jesus Cristo ensinou o segredo para nunca mais te faltar nada. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. E para isso, vamos usar como referência aqui a Bíblia, né? Uma senhora Bíblia. Olha só. Bom, primeiro porque que eu quero conversar sobre isso com você e porque falar relacionado aqui a Jesus, a Bíblia e tudo mais. Tira completamente o viés religioso aqui. A questão é, para mim, eu já contei aqui várias vezes, né? Fui criado em um lar cristão, né? Então, a Bíblia sempre foi uma referência. Quando você tem uma referência, né? Ou uma coisa que você ouve de algo que é uma autoridade, e a Bíblia talvez seja a maior autoridade que existe no mundo, né? Talvez. a coisa entra na nossa mente mais facilmente. Não tem barreiras, né? Então, essa passagem que eu vou te falar aqui, ela foi crucial para mim. Crucial mesmo. Essa, eu diria que foi a primeira passagem que efetivamente entrou na minha cabeça. Por mais que eu já tenha escutado isso durante duas décadas, né? Vamos dizer assim. Mas, era de uma forma, vamos dizer, mais superficial, né? E quando eu ouvi isso, realmente, constantemente, usando esses versículos que eu vou te mostrar aqui como uma reprogramação mental, tudo mudou para mim, tá? O que eu vou compartilhar aqui com você é um trecho lá do Sermão da Montanha, né? E ele tem alguns evangelhos aí que esse sermão está, mas o que eu vou compartilhar está aqui em Mateus 6, tá? Do 25 em diante. Então, o que estava acontecendo ali? Só para contextualizar. Jesus estava lá no Sermão da Montanha, estava lá discursando, muita gente e tal. E, entre outras coisas, pessoas preocupadas, né? Preocupada com comida, bebida, enfim, as questões básicas, vestimenta, moradia. Então, esse tipo de preocupação a gente vê que é algo que não está começando agora, né? E aí, o que que Jesus comentou, né? Disse assim, olha, por isso eu vos digo, começando aqui no versículo 25, né? Do capítulo 6, por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, pois elas não semeiam, nem colhem, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Continua. Mas quem de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vocês de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Bom, vários pontos interessantes aqui. Basicamente, o que está em resumo, o que essa passagem aqui diz? Não fique ansioso, não fique ansioso com as coisas básicas da vida. E por que que, nesse vídeo, na capa do vídeo, no título, foi colocado, ensinou o segredo para não faltar nada, né? Poderia falar que o segredo para enriquecer, não, não. Se você quer enriquecer, se você quer prosperar abundantemente, você precisa fazer algo equivalente a isso. Você precisa ter atitudes de alguém que enriquece. Mas o fato aqui não é esse. O fato aqui é com relação às questões básicas da vida. Questões básicas. Se você tiver a consciência de que nunca vai te faltar nada, não vai faltar. Olha só, isso foi dito mais de dois mil anos atrás. E isso foi dito há mais de dois mil anos atrás. E, até hoje, boa parte das pessoas vivem nessa ansiedade. E eu sempre afirmo isso. Foi para mim, e eu acredito que para qualquer pessoa deveria ser, a primeira coisa a entrar na mente, com relação à questão financeira especialmente, é isso de não se preocupar. E é claro que é preciso entender bem o que é não se preocupar, porque às vezes vai falar, ah, não se preocupar quer dizer que a pessoa vai ficar vagabundeando aí, falar, ah, não vou fazer nada mesmo, porque não, não é bem isso. É preciso ser inteligente, né, para entender exatamente o que quer dizer isso. Estou fazendo o máximo que eu posso aqui? Sim, então não me preocupo, porque essas questões básicas, elas, se eu tiver essa consciência, não vai faltar. Ah, mas e para as pessoas que faltam, para as pessoas que morrem de fome? É porque não tem essa consciência. Se não passar pela sua cabeça, ah, eu posso não ter lugar para morar, eu posso ter dificuldade para comer, eu posso ter dificuldade... Se isso não passar pela sua cabeça, essa não vai ser a sua realidade. Aceitar isso e internalizar isso fez uma grande diferença para mim. Se você internalizar isso, vai fazer muita diferença para você também. Uma das formas de você internalizar isso é exatamente como que eu fiz, por exemplo. Lia esse versículo direto, essa passagem, direto, 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 até que aquilo entrou em minha mente. Fora aquela frase, né, Deus satisfaz todas as minhas necessidades e tal. A repetição faz com que isso entre mais facilmente. E, repito, qual que é a vantagem de ser algo que você já acredita? É porque não precisa de um esforço tremendo para aquilo entrar. Você já sabe isso aqui, a maioria das pessoas já sabe, só que não é tão falado. E aí, por isso, uma das, entre aspas, birras que eu tenho com relação à religião em si, é que as coisas práticas ficam falando de muita teoria, muita coisa assim, enquanto a pessoa está lá com dificuldade e tal, e fala, pô, entra isso aqui na sua cabeça, entra na sua cabeça que não vai faltar nada. Essa é a verdade, para mim. Bom, um último recado aqui, uma outra forma de você não só colocar na sua mente que não vai faltar nada, mas colocar na sua mente pensamentos de prosperidade, uma da sua mais fácil de fazer isso, através das reprogramações subliminares. Eu tenho uma reprogramação, que é a reprogramação de extrave-se ou prosperidade, que ela tem exatamente esse objetivo. Essa reprogramação, durante um bom tempo, a gente deixou ela num valor bem pequeno, mesmo o valor normal também é pequeno, é o valor de R$197. Esse é o valor normal. Durante um bom tempo, a gente deixou por R$97. Essa semana, se encerra esse valor de R$97. Então, se você está assistindo no dia ou na semana que esse vídeo foi postado, clica aqui abaixo, caso você não conheça, conheça, e se você conhecer e fizer sentido, faça aí a sua inscrição. Ok? Faz sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, deixa um like também, gosto muito de saber o que você pensa aqui sobre o que eu falo com você. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.